Vamos aos ingredientes da nossa tarta de chocolate, tenho 200 gramas de chocolate, 50 de manteiga, tenho aqui 50 gramas de açúcar, 3 ovos, 170 de leite, 50 de farinha e 60 de amêndoa, se vocês podem usar o trem, amêndoa qualquer. Vou derreter o manteiga, chocolate e o leite. Vamos misturar tudo para metermos rápido esta torta no forno, porque é de comer e chorar por mais. Vocês vão ver como é tão fácil de fazer. Vou colocar aqui o leite, a manteiga e o chocolate. Eu vou levar ao micro-ondas. Como vos disse, é uma torta de chocolate muito fácil de fazer. Então vai tudo ao micro-ondas, 30 segundos e já volto com esta misturinha de tudo. Lubei ao micro-ondas, ficou assim. Agora vou acrescentar aqui o açúcar. Como vocês viram, derreti o chocolate, o leite e a manteiga. Agora vou colocar aqui as amêndoas e aos poucos vou colocando aqui a farinha. Fica uma torta deliciosa de chocolate. Aquelas tortas que vocês querem fazer rápido. Então é uma sugestão muito, mas muito boa. Só, já está. Vou meter aqui o resto das amêndoas. Vem como já está a ficar. Agora vou colocar os três ovos. Vou partir aqui os três ovos. Então, eu vou colocar aqui, desculpem lá a saborei toda, mas tem que ser rápido. Eu tenho que meter a minha torta no forno. Então, eu quero levar esta torta para comer a casa dos amigos. E decidi fazer uma torta de chocolate deliciosa. Então, decidi gravar aqui para vocês como é possível fazer uma coisa brutal e muito rápida. Só. Agora, tenho aqui uma forma. Vou colocar tudo aqui. E vou levar ao forno 30 minutos. Enquanto dou banho, a minha torta vai assar. Ela vai ficar baixinha porque eu não coloquei o fermento, tá? É uma torta assim, tipo brown. Assim, uma torta deliciosa de chocolate. Vou limpar esta saborei e vai ao forno. Então, até já. Gente, a minha torta esteve 35 minutos a 180 graus. Agora vou tirá-la e vou colocá-la num prato para levar. Aqui está a nossa tarte de chocolate com amêndoas. Acreditem que é uma delícia. E agora sim, despreço-me de vocês. Um beijinho, fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma cestão daquelas fáceis e simples. Subscrevam o canal. Então, até amanhã.